O chefe de Estado de Angolanos, João Lourenço, enalteceu nesta quarta-feira a capacidade empreendedora dos angolanos posta em evidência no pavilhão de Angola na Expo Dubai 2020. No seu discurso, na cerimónia oficial do dia de Angola na Expo, o chefe de Estado afirmou que está patente no pavilhão a determinação dos angolanos. Está patente nas nossas instalações a determinação em mostrar-nos ao mundo que somos um povo talhado para vencer, superar obstáculos e caminhar em frente, mesmo quando confrontados com circunstâncias adversas como as que a pandemia da Covid-19 impôs a nós e a todo o mundo. João Lourenço citou a cidade de Dubai como um exemplo positivo da coexistência salutar entre o passado e o futuro. Esta cidade de Dubai é um exemplo positivo da coexistência salutar entre o passado e o futuro, o tradicional e o moderno, tendo sempre em foco o desenvolvimento sustentável. Reservou ainda uma palavra de felicitações ao comitê organizador da Expo 2020 por ter conseguido organizar o magnífico certame que coloque em evidência a sua capacidade organizadora. O pavilhão de Angola, presidente João Lourenço, recebeu das mãos da comissária-geral de Angola na Expo, Albina Cis, um quadro que retrata figuras da cultura nacional. O pavilhão de Angola na Expo 2020 Dubai comemora hoje o seu dia nacional com momentos músico-culturais. O pavilhão de Angola na Expo 2020 Dubai comemora hoje o seu dia nacional.